Geovana é uma das atletas que vai representar os goianos nos Jogos Universitários Brasileiros. A menina Franzina, de 19 anos, é paratleta. Tem um lado do corpo paralisado desde que nasceu. Ela corre, salta. A deficiência nunca foi problema para essa guerreira. Meu principal objetivo é vencer eu mesma, né? Que não tem adversário. O adversário é você. Essa é a segunda vez que ela participa da competição. Ainda este ano, ganhou dois ouros e uma prata no Jubis Paralímpico, em São Paulo. E está preparada para aumentar a coleção de medalhas. A expectativa é muito grande, apesar de ser em casa, a pressão é maior, mas vamos fazer bonito. Também encontramos no Estádio Olímpico uma fera dos tatames. Ele é o desvalentim da infância pobre ao lugar mais alto do pódio. Há poucos dias, a judoca ganhou ouro em um Grand Prix da Croácia e ficou em segundo lugar nos Jogos Universitários da China. Eu conheço quase o mundo inteiro. Eu sou do Exército Brasileiro. Sou do Esporte Clube Pinheiro, um dos clubes maiores que existem no Brasil. Ela já viajou os quatro cantos do mundo e tenta uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Mas o foco agora é tudo para a Goiânia. Cada ano está ficando mais forte. Então é um campeonato importante para eu lutar. Mesmo que eu tenha medalhas em Grandes Lãs, em Mundiais, o Jubis faz parte também, né? E é um campeonato muito forte. São quase 5 mil histórias, sonhos, expectativas. Atletas que vieram de 26 estados e do Distrito Federal com objetivos parecidos que nem sempre significam vencer. Na bagagem, eles também querem levar, além de medalhas, novos desafios, experiências e amizades. A gente conhece bastante gente, de outros estados principalmente. O pessoal que fica no hotel também, a gente troca bastante ideia. A gente vem no mesmo ônibus, volta, né? Então a gente consegue conhecer bastante gente de cultura diferente. A gente consegue conhecer esporte diferente, modalidade diferente. Eu acho que isso é muito importante também. Essa é a 75ª edição do Jubis, que já esteve em Goiânia outras vezes. Os jogos vão até o dia 28. São 20 modalidades esportivas e tem novidade. Entram na lista o Taekwondo, o Atletismo Paradesportivo e o League of Legends, na área dos eletrônicos. Isso mesmo, tem disputa de videogame. Descontrair também faz parte. Mas toda essa turma não viajou de tão longe só para brincadeira. O nosso objetivo principal com certeza é vencer. A gente treina bastante para isso. Se eu sair daqui e dei o meu melhor, mesmo que não for suficiente para uma medalha, para mim já foi gratificante.